E agora vamos falar de segurança, isso mesmo, eu estou aqui no shopping Vila Velha, que acabou de ser inaugurado, e quando a gente fala em segurança, em circulação aqui de pessoas, a gente lembra de quê? De vidro, isso mesmo. Ao meu lado, o gerente industrial da Viminas, que é o Juca, que fez toda a parte aqui de vidro dentro desse shopping, aliás, tem mais de milhões aqui de metros de vidro, que é uma loucura, a fachada inteira, guarda-corpo, teto, ou seja, o vidro está em todo canto, né, Juca? Isso, nós, junto com os projetistas, fizemos toda essa fachada em vidro, fizemos também o teto em vidro, tudo para dar segurança e conforto para as pessoas aqui dentro. Juca, a gente vê que a fachada é uma fachada especial, tem que também ter um vidro especial? É, nós preparamos um vidro que ele vai dar um conforto térmico para as pessoas, e principalmente, dá muita segurança, interessante, porque caso um desses vidros venha a quebrar, ele vai trincar, e depois a gente pode chamar uma vidraçaria e substituir aquele vidro sem que caia nenhum pedaço nas pessoas. O vidro laminado é feito com um PVD, um polivinilbutiral no meio, é um plástico que segura aqueles cacos para que eles não caiam em cima das pessoas. Agora, em relação ao conforto térmico, porque dentro de um shopping o ar-condicionado tem que estar realmente muito bem, tem que estar gelando, as pessoas têm que estar confortáveis aqui dentro, existe também alguma transformação que esse vidro passa? O que o vidro refletivo faz é refletir os raios solares de forma que o calor fique do lado de fora. Chega todo aquele calor em cima do vidro e a gente consegue refletir até 90% do calor, só entra 10% dentro do seu choque. Em relação ao guarda-corpo, que a gente vê que também tem ele todo em vidro. Isso, o guarda-corpo já tem um trabalho a mais, que é a têmpera, porque na hora do guarda-corpo você precisa ter uma resistência maior, as pessoas encostam, então você precisa dar uma resistência maior. A resistência que me dá é a têmpera, então nós temos um vidro temperado, além disso ele é laminado, para também não cair em cima das pessoas quando quebrar e para te dar toda essa segurança. Agora, Juca, esse que é o grande papel fundamental da Viminas, que é transformar o vidro nessas qualidades todas, não é isso? Exato. Nós recebemos das fábricas de vidros, que a Viminas não fabrica, ela recebe o vidro em chapas e o que ela faz? Ela transforma aquele vidro que é comum em vidros especiais, que vão dar segurança para as pessoas em vidros temperados, em vidros laminados e refletivos. Aqui no shopping também a gente vê um teto feito em vidro. Esse teto também tem que ser especial, porque se cai alguma coisa não pode cair na cabeça. O que a gente vai passando por aqui? Que teto especial é esse? Todo teto, por norma da BNT, nós temos que fazer a laminação. Esse PVD, ele é espesso, ele vai segurar se alguma pedra, algum objeto cair naquele teto, então ele vai segurar, não vai cair nas pessoas, depois a gente pode retirar, pedir uma vidraçaria, ela vai retirar o vidro e retirar aquele material. Muito bom. Só lembrando o seguinte, a Viminas, ela é responsável por fornecer os vidros de quase todos os shoppings da Grande Vitória. É muito vidro, né? Graças a Deus, a Viminas, ela fez parcerias muito boas. Nós conseguimos entregar dentro dos prazos que eles pedem. A gente sabe que quando você está fazendo uma obra desse porte, você precisa ter uma quantidade de vidros muito grande num tempo muito menor. Então, nós fazemos de uma maneira que a gente consegue ajudar a todos aqui na obra, trazendo com um tempo menor. Muito bom. 30 anos de Viminas, uma empresa super qualificada, respeitada no mercado, e essa trajetória ainda, né? Muito boa e muito bonita a história de vocês. Nós temos muito o que agradecer, porque quando nós chegamos aqui no Espírito Santo, há 30 anos atrás, era uma vidraçaria, uma pequena vidraçaria, e aos poucos, Vitória, a Grande Vitória foi crescendo, grandes obras foram chegando e a Viminas foi crescendo junto com a Vitória. Então, nós temos muito o que agradecer a todos os projetistas, aos designers de interiores, aos profissionais especificadores, que têm nos ajudado tanto, que têm nos indicado tanto. A Viminas, realmente, eu tenho que agradecer a todos eles.